Pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para conversar sobre um tema extremamente importante, que é fundamental que todos que têm asma ou cuidam de alguém que tem asma tenham esse entendimento. Começa a partir desse entendimento de hoje toda a possibilidade de você formatar, construir estratégias para prevenção e controle da sua asma ou daquele que você cuida. Hoje nós vamos falar sobre inflamação. E antes eu quero te pedir para que se você gosta desse conteúdo, dá um like, compartilha com seus amigos, no seu grupo de família, vamos fazer com que mais pessoas saibam, entendam e possam viver melhor. Esse tipo de conteúdo é fundamental para que pessoas possam viver melhor. Se você não me conhece, eu sou o doutor Igor Neve, eu sou pneumologista. e faço um trabalho aqui na internet já há vários anos com o objetivo de ajudar o máximo possível de pessoas que tenham asma e sofram com asma, que tenham a sua asma agravando, deixando sequelas, para que esse caminho mude, para que as suas vidas, aquele que tem asma e aqueles que cuidam de pessoas com asma, tenham um prognóstico, uma qualidade de vida melhor. Nós vamos falar sobre inflamação. Inflamação, vamos começar aqui com um ponto-chave. Inflamação é quando, na hora em que você... Só puxar aqui. Na hora em que você fala em inflamação, você precisa entender o que o médico e você estão comunicando. Porque a partir desse entendimento, você vai saber como se trata e por que se trata. Inflamação é quando há uma agressão a um tecido ou ao corpo inteiro. E essa agressão desencadeia uma resposta desse tecido, desse tecido orgânico ou mesmo do corpo inteiro para essa agressão. Então nós, médicos, e você a partir de hoje, vai entender que quando usamos essa palavra inflamação, ela está querendo dizer o quê? Que está havendo uma resposta a uma agressão. Por um tecido ou mais tecidos e até pelo corpo inteiro dessa agressão. Todas as doenças, todas, começam por uma inflamação. Por quê? Porque é a inflamação que é a resposta da agressão. Se você bateu com o seu dedo na porta, se você come muita gordura ruim para os seus vasos sanguíneos, se você bebe muito bebida alcoólica, se você toma muito sol, essas situações são as agressões. E as agressões vão desencadear em tecidos do corpo ou no corpo inteiro uma resposta para essa agressão. Que nós, então, vamos chamar de inflamação. Na asma, a mucosa, a mucosa é a tene que reveste dentro dos brônquios, dos canos, de dentro dos pulmões, aonde passa o ar durante a nossa inspiração e respiração. Então, essa mucosa que reveste os brônquios, ela vai se relacionar com várias situações. Com situações que estão no ambiente, com situações de alimentos, de bebidas, de remédios, uma série de situações, uma série de possíveis agressões, vão passar na mucosa respiratória. E caso essa mucosa respiratória seja sensível para uma ou mais dessas agressões, A mucosa respiratória, então, se inflama. Então, de novo, o que é inflamação? É a resposta de um tecido. Por exemplo, na asma, da mucosa respiratória dos brônquios, há agressões. Então, houve uma agressão a essa mucosa, a resposta dessa mucosa a essa agressão é ficar inflamada. Vamos de novo. Local. Imagina que você bateu lá na porta com o seu dedo. O seu dedo. Aqueles tecidos que envolvem o seu dedo foram agredidos. Nessa hora, começa a haver uma inflamação. Num outro conteúdo, nós vamos falar melhor sobre as células que se envolvem nessa inflamação. Mas hoje, eu quero que você entenda sobre inflamação. para que você possa entender que asma é uma doença inflamatória. Ok? Por que asma é uma doença inflamatória? Porque a mucosa respiratória dos brônquios, ao ser agredida por gatilhos que você que tem asma, ou aquele que você cuida que tem asma, para ela, para aquela pessoa que tem asma, aquilo é um gatilho, é um agressor, essa mucosa se torna inflamada e exatamente disso que vem a resposta levando aos sintomas e à repercussão da sua função respiratória. Então, essa inflamação, ela pode ser local. Como disse, bateu com o dedo. Vai haver uma resposta inflamatória nos tecidos do seu dedo. Uma inflamação sistêmica do corpo inteiro. Por exemplo, o José foi numa festa e ele bebeu vários copos de cachaça, colocou álcool em grande quantidade no corpo dele, ele está agredindo o corpo inteiro. Claro que vão ter órgãos que vão sofrer mais, o fígado vai sofrer mais, o coração vai sofrer mais, mas todo o corpo vai ser maltratado por aquele álcool que no tubo digestivo cai no sangue e circula no corpo inteiro. Aquele álcool é a agressão. Ele vai ficar alguns dias com o corpo inflamado. Mas vamos supor que o José não beba mais nada com o álcool. Então, aquela inflamação vai sumindo, vai desaparecendo, assim como aquela batida lá no seu dedo, se você não ficar batendo com o dedo novamente, a inflamação vai indo embora. Mas, na mucosa respiratória, brônquica, existe uma ordem. Essa ordem, um indivíduo que tem asma, define que essa mucosa é mais sensível, ela é briguenta, então ela é facilmente agredida. E no que ela é facilmente agredida, ela se inflama. Então, voltando para a asma, a asma é uma doença inflamatória, crônica, por quê? Por tempo indefinido. Aonde, aquela mucosa, ao se sentir agredida pelo ar frio, pelo ar seco, pelo ar sujo, pelo cheiro mais forte, pela fumaça, por uma variação hormonal, por um remédio, por uma infinidade de gatilhos que vão ser individuais, ela se torna inflamada como resposta a essa agressão. Isso é fundamental para que você entenda todos os trajetos para que a gente possa te ensinar a fazer caminhos, estratégias de controle da asma. Porque só assim você vai entender os remédios tradicionais, o uso de antioxidantes, anti-inflamatórios naturais, de alimentos, de frutas, de raízes que têm poder anti-inflamatório, poder antioxidante e podem desinflamar a sua mucosa brônquica, ajudando a tratar a sua asma. Que a meta levar para que essa mucosa se torne o menos inflamada diariamente. Para que o seu dia a dia, mesmo quando a sua mucosa é agredida pelos gatilhos que ela é sensível, ela não se inflame ou se inflame o mínimo possível. Ok? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.